Olá, meus amores! Tá sentindo aí a música? Eita, música legal! Curte aí! Bora, levanta! Vamos dançar! Forrozinho, né, gente? Muito legal! Legal! Bom, hoje a Tia Meire tá aqui nessa fazenda linda, porque nós estamos no mês junino e o mês junino lembra de fazenda, lembra de gado, lembra do sertão. Ai, quem gosta de fazenda? Eu! Quem gosta dos animais? Eu! É muito legal! Mas hoje a gente vai lembrar de um animal muito legal que a gente vai cantar, que ele gosta de subir em árvores. Qual é esse animal, hein? E ele faz assim, ó... Ah, muito bem! O macaco! O coqueiro é muito alto e começa a balançar Os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaco bate, bate, bate seu coquinho O coqueiro é muito alto e começa a balançar Os coqueiro é muito alto e começa a balançar Os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macacão bate, bate seu cocão 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 Muito bem! Uh! Eu gosto demais dessa música, eu sei que você gosta Bom, como o nosso conteúdo a gente vem falando, né? De zabumba, a gente vem falando da música nordestina Agora eu quero que vocês peguem uma vasilha da mamãe de novo, né? Eu sei que você já pegou E hoje a gente vai cantar a música do coqueiro fazendo essa vasilha de zabumba, né? Vamos lá! É assim, ó O coqueiro é muito alto e começa a balançar Os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macaquinho bate, bate seu coquinho O macaquinho Um, dois, três, quatro O coqueiro é muito alto e começa a balançar Os coquinhos uns nos outros vão batendo sem parar O macacão bate, bate seu cocão 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 Lembrando que pode ser uma colher de pau Pode ser um... não sei, algo que você possa bater de plástico também na vasilha da mamãe Eu peguei a minha vasilha aqui, ó E tô fazendo Vamos cantar mais uma? Borboletinha Tá na... Essa é direta, ó Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perná de pau Olho de vidro E nariz de pica Pau, pau, pau Muito legal! É a nossa zabumba Para tocar as nossas músicas Agora eu vou fazer Atirei o pau no gato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Prepara Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Reu, reu Tô na xícaca Admirou C, c No berro No berro Que o gato Deu Miau Legal, né? Se você gostou Volta o vídeo E faça de novo Até você ficar bom Ah, mas não bate muito forte não Porque pode quebrar A vasilha da mamãe Ah, gente Que bom ter vocês aqui Hoje a nossa aula Vai ficando por aqui Tia Meire Tá com muita saudade E até a próxima Beijo Tchau, tchau